Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Far Cry 6 e uma dica rápida para que vocês não percam os itens da semana pessoal Mas antes já chega arrebentando no botão do like para muito ajudar o trabalho que a gente faz aqui Vocês sabem que o like é muito poderoso na plataforma e faz com que o nosso vídeo seja elevado Fazendo com que o próprio Youtube divulgue por conta e assim claro trazendo mais maninhos e maninhas para cá conhecer a nossa família Muito obrigado, se ainda não for inscrito no canal seja muito bem vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espia lá E gostando, se inscreva também ativando o sininho de notificação para não perder nada Galera é o seguinte, assim como em Assassin's Creed Valhalla né Que nós temos lá a loja do Reda onde todas as terças-feiras de cada semana a Ubisoft muda os itens Aparentemente em Far Cry temos algo parecido, bem semelhante mesmo E é isso que eu quero mostrar para vocês, para que vocês não percam os itens que estão para desaparecer hoje Dia 18 de Outubro tá pessoal Basicamente é o seguinte ó Quando nós estivermos aqui na Fazenda Monteiro, estão vendo ó Basicamente tudo acontece aqui pessoal, é isso mesmo ó Na Costa del Mar né, na Ilha Madrugada Chegando lá vocês vão procurar por esta mulher aqui pessoal, a Lola Tá aqui ó Quando você interagir com ela, ela vai mostrar para vocês as operações especiais O que são essas operações especiais? Basicamente são, digamos que resgate de peças que foram perdidas né Para o pessoal do Antony, aí a gente tem que pegar de volta para a guerrilha Nós temos disponíveis até o momento duas delas O Mesozoico, que basicamente é uma... Cara, é muito legal essa missão, eu vou estar trazendo, já gravei, vou estar trazendo aqui no canal É uma missão onde você vai, você vai né, realizar ela dentro de um parque temático cara Tipo um Jurassic Park, tá ligado? Realmente é bem legal, é bem parecido mesmo Eles colocam até algumas referências tal E lá você tem que pegar um item especifico, o tal PG-240X cara Que é basicamente uma... Não sei se é uma arma, ela explica direitinho lá Mas você tem que pegar aquilo né Para poder trazer de volta para a guerrilha Só que a partir do momento que você tira ele do lugar onde ele está confinado ali Você tem que mantê-lo fresco né Então existem vários pontos ali da área com água Para você sempre ficar molhando a peça, para ela esfriar Tem que andar pela sombra e correr né Até chegar no lugar especifico onde a Lola vai lá te buscar Sem que o negócio exploda Então por isso não pode deixar ele sobreaquecer tal A missão de nome Maceo é a mesma coisa Você tem que pegar também um PG-240X Só muda mesmo a localização né Você vai estar fazendo essa missão em um lugar onde teve um deslizamento tal Cheio de lama para tudo quanto é lado Mas o objetivo é praticamente o mesmo Quando você faz pessoal Esse tipo de missão Vocês ganham moneda Que é uma moeda específica dentro do jogo Para poder gastar onde? No próprio mercado negro da Lola Cara, tem alguns itens Eu até peguei alguns tá Que estavam aqui embaixo E as armas eu ainda não peguei nenhuma Só que eu tenho tempo para fazer isso Assim como vocês Por isso que eu estou fazendo o vídeo Para que vocês não percam essa oportunidade Hoje, está vendo aqui em cima? Atualiza tal, nesse horário Então hoje provavelmente por volta das 20 horas 21 horas Isso aqui vai mudar Igual acontece na loja do Reda E é bem possível que esses itens que estão aqui Não estejam mais Então galera É rápido Meu, a missão é rapidinha Você pode fazer Vocês podem né Desculpa Fazer várias vezes Vocês podem vir aqui Colocar tanto fazer um jogador Como também né Fazer em coop com algum parceiro Não tem problema nenhum né E conseguir monedas para comprar os itens Antes que a loja vire Deixa eu mostrar aqui A gente tem uma escopeta Ó Uma submetralhadora E um fuzil de precisão galera Esse fuzil de precisão Olhando aqui ó Ele é um fuzil de loja Tá galera Ele é um fuzil de loja Se a gente entrar na Na loja do jogo Deixa eu entrar aqui rapidão Podia ser que nem o Assassin's né mano Aqui ó Aqui em cima ó Vamos lá Ó Aqui na loja A gente tem aqui as coleções né E está vendo aqui ó Coleção Pátria Na coleção Pátria Nós temos quem Aquele fuzil galera Então basicamente Você não vai precisar Gastar dinheiro Para comprar itens Tá É o mesmo esquema Da loja do Reda Cara Você não vai precisar Gastar dinheiro Para comprar O que aqui é chamado De Far Cry Moeda do Far Cry né Que seria lá no Reda Os Helix Para pegar Esses itens Específicos Que aparecem na loja Porque o que eu estou entendendo aqui É que toda semana Eles vão aparecer No mercado negro Da Lola Então mano Vai lá Eu tenho aqui 900 Tá vendo Eu não consigo pegar Até consigo pegar essa arma Porque ela é 600 Tá vendo Ó Vamos comprar Pronto Já comprei Aí se eu precisar De mais moneda Mais dinheiro Simples Venho aqui E faço as missões As missões Eu acredito Que elas vão continuar Tá pessoal E agora Tá vendo Aqui na tela Nós temos lá Mesozoico Que foi a primeira missão O Maceo Que foi a segunda E agora nós temos ali Também uma terceira Cara Crocodilo Tá vendo Essa crocodilo É Mano É praticamente certo Que vai estar entrando Essa semana Aqui embaixo Em breve O que mais vocês ganham Fazendo isso aqui Um set completo Pessoal Estão vendo Esse set Que eu estou usando Aqui Deixa eu mostrar Eles para vocês Olha só No momento Eu só estou Com o torso E a parte Da cabeça Tá ligado É o traje Descontaminante Esse traje Descontaminante Pelo que eu entendi Olha lá Ele melhora Bastante a defesa Contra veneno Ele é todo Focado em proteção Contra veneno Então na missão Mesozoico Dos dinossauros Você ganha A jaqueta E na missão Maceo Você ganha A máscara Tá vendo Essa máscara Ela é legal Porque ela Marca os inimigos Olha lá Marca os inimigos Próximos Após Neutralizações Olha aí Aí obviamente Falta o que Falta A perna Os sapatos E o acessório Para a mão Né Porque aqui Nós só temos Duas coisas A cabeça E o torso Então assim Pessoal Provavelmente Não Eu tenho quase que Certeza Que ó Aqui Nós vamos pegar A calça O sapato O acessório Da mão E uma arma Uma arma Específica Desse conjunto Então não perde tempo Não pessoal Vai lá fazer E o motivo mesmo Do vídeo Para vocês estarem Fazendo rápido Não é nem por conta Do traje Porque isso aqui Vai continuar Acredito eu É mais por conta Dessas armas Né Que estão disponíveis Essa semana Até hoje Pelo menos No mercado Negro Então corre lá Pega E depois Comenta comigo Beleza Bom pessoal É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Da dica Qualquer dúvida Coloca aí No comentário Eu vou tentar Responder Todo mundo Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau